é que sacanagem tem até pouco que eu não olho isso bom, Gafisa fez o que a gente esperava isto aqui é um vem perder dinheiro comigo foi dito foi falado e foi por mim operado então deu grana infelizmente não deu toda a grana que eu poderia ter ganho é uma tristeza, mas tudo bem mas isso é um vem perder dinheiro comigo típico não foi por falta de aviso, pessoal quem comprou pode ter pego alguma grana aqui, mas é pouca gente a maioria não entra, ou o cara pega uma grana aqui, mas a ganância faz ele voltar para comprar mais isso é muito comum, quer dizer, o cara consegue pegar esse primeiro movimento, aí o cara pega aqui, vamos dizer 30, 40, 50% só que ele bota pouca grana porque no primeiro momento o cara está com medo aí quando ele pegou 40% o cara falou, que isso, peguei muito dinheiro mas já era 40% de 2 mil reais, aí o cara fala, mas foi pouco deu uma grana, mas não é muito em valores, aí o cara fala, porra agora eu vou voltar com 10 mil ou 20 mil reais para pegar mais, né? aí é nessa que o cara se arrebenta esse é o esquema de pirâmide, é assim que o cara perde dinheiro isso aqui, na verdade, é um esquema de pirâmide só que feito de outra forma então o cara vem e mete uma baba de dinheiro por aqui, porque agora ele vai pegar porra, muito mais, né? peguei só um pouquinho e aí é a hora que ele se arrebenta só que deu 3, infelizmente eu saí por aqui e não deu tudo que poderia ter dado uma pena mas é o vem perder dinheiro comigo, clássico típico, óbvio, ilulante e no final ela voltou para o preço que ela tinha isso aqui é um acidente acidente entre aspas, né? porque isso não é acidental, tá galera? isso não é acidental não é o cara que ela tinha